Trabalho na roça, hein? A vida aqui não é fácil não E aqui você tem que saber como é que faz, ó Levantou a paia Pra colocar em cima da carroça E essa paiada na cana Vai pro gado, hein? Vai pro gado A Lan tá aí ajudando Falou que quer ganhar um pé de rapadura Antigamente era de jeito, hoje não Hoje o povo tá com bolsa-renda Pé de meia E hoje ninguém quer trabalhar mais Só os brutos mesmo, os velhão, ó Cara novo, hoje, ó É só no celular Boa Aí a Lan falou assim, eu vou comprar um sítio E agora eu vou botar uma rede Tomar água de coco Só água de coco, aí, ó Serra aqui boa pra plantar cana Mostrar pra vocês aí, ó Boa Aí Tirou a cana aqui pra fazer pinga e rapadura E agora a palhada Tá levando pra dar o gado Que agora tá no tempo da seca E aí, Ricardo, aqui Por esses regos Esses canais trazem água Lá do rio Paramiru Tá seca aqui de Uns 500 metros, né Cortou tudo Agora ela vai começar a brotar, ó Tá brotando tudo de novo Então tem que recolher a palha Enquanto é tempo Porque depois Já era Olha lá, ó Você tem que ter Aí sim, pessoal, ó Certãozão Encheu o carro Meu pai é leve, ó Encheu o carro 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 Encheu o carro